olá caralhinha hoje a gente vai arrancar petonga tá bom o melhor você mesmo vai pegar aqui ó você já é uma coisa que estão bem madurinhas tá tá bom aqui na vasilhinha aqui bota aqui aqui ó a bela ali tem ali ali vai jogando aqui essa tá madurinha ó é essa isso cadê mostrei nossa madurinha pra ler ela quantas maduras tem ali em cima só assim que eu vou ficar aí mamãe quantas aqui ó puxou vai puxar aí você tira viu vai vai mexe a mão e aí misericórdia olá olha lá conta é e aí 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 Música Minha avó disse que se ela morde ela, ela é de rua e quando ela morde ela... Aíありがとうo, vai e deixa, olha aqui Música Música Cuidado pra não cair aí, meu irmão, pelas pedras Vem, meu amor, pra cá. Vem, segura aqui, ó. Tem tudo o papai pegando aqui, ó. Aqui, ó, aí, ó. Vai usando o papai assim, como a filha também. Você quer que ele te carregue pra você pegar, é? Vai que ele te pega, vai. Ali, ali, mas... Cuidado. Cuidado aí, meu amor. São as pedras, ó. Essas folhas secas do gancho balbado. E aí E aí E aí E aí E aí Música Aqui ó, tá aqui ó Aqui ó, olha Bela Aqui Bela Pega Puxa Pega a mãe, aqui ó Esse daqui Isso, vai Outra aqui ó, outra aqui ó, pega Puxa Pronto Aí tem ainda Tira Um monte de vermelho aí ó Puxa aqui filha Estourou porque ela tá madurinha Isso Vai, arranca mais Isso aí é o que? Que panga É pra o passarinho, é? Que panga Coloca ali pro muro, pros passarinhos, né Bela? Eles já gostam, né? De comer esses capimzinhos Esse? É o pichê, isso aqui é o pichê É mesmo Tem certeza? Olha o que é gatinha, tá? Gatinha Olha, tá enchendo a vasilha, hein Bela? E ela dá um, 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 uma boa quantidade de suco aqui, ó Olha, meu amor Olha, gente Gostou, meu amor, de colher pitanga? Gostou? A gente vai fazer o que agora com essa pitanga? Aquele suquinho Você quer fazer de novo guerra, capitanga? Agora tem que esperar as verdinhas ficarem maduras Olha aqui, deixa eu tirar a mão A gente mostra pra galerinha Agora dá o tchau pra galerinha Dá o tchau pra galerinha E até o próximo vídeo Tchau, tchau Um beijo Um beijo Tchau